Esse aspecto de odios no Ayurveda, ele considera muito a sua capacidade de não ficar doente e a sua capacidade de ter uma resposta fisiológica rápida à situação de estresse. Então, na perspectiva do Ayurveda, depois da formação da estrutura reprodutiva do Shukra e a Aritavadato, quando tudo está, digamos, dando lucro no sistema, você forma uma reserva de força, uma poupança para situações de estresse, um colchão que, ao mesmo tempo, ele te protege como uma armadura, mas ele também é uma escada para o céu. Na perspectiva do Ayurveda, você deveria ter um aprendizado maior de como quebrar a ocitocina no seu cérebro por outras formas de orgasmo que não, digamos assim, demandasse demasiado do teu corpo. Então, por exemplo, hoje eu fui surfar e bati a cabeça lá no chão. Só para fazer o marco anual de cabeçada no surf. E aí, assim, como o meu sistema ainda estava muito saudável, porque eu não fiz atividade física ontem, no meu corpo estava muito descansado, acabou que aquilo dali não me desmaiou, nem nada, até porque a batida não foi forte. Mas, esse conceito de odias é, às vezes na vida você leva um supapo. E se teu sistema está forte o suficiente, ele aguenta esses trancos sem que o amortecedor não arrebente, etc. A Carla viu. Pô, ô guri! Muito bem. Então, a gente fez um enquadramento aqui para disfarçar um pouco, mas o tema é Hoje Existe Sexualidade. Então, dentro da perspectiva do Ayurveda, na medida em que você aprende a cultivar um estado de bem-estar interno para além do que é o playground do sexo, quando você, digamos assim, chega no lugar do encontro afetivo, ele representa união de almas para além de genitárias fazendo para frente e para trás. Sexo, nessa visão que a gente tem no ocidente, ela, dentro da perspectiva do Yoga, é uma coisa bastante animalesca e primitiva da capacidade humana de experienciar estados alterados de consciência. O Osho, ele é bastante famoso no ocidente por várias razões, mas tem uma frase dele que é muito interessante, que é A gente deve aproveitar a sexualidade como uma porta de entrada para o mundo da espiritualidade. O orgasmo físico, ele é, dos tipos de orgasmos que a gente pode ter, o mais, digamos assim, primitivo deles. Todo ser humano, a princípio, foi em dote. Como é que é isso em português? Ele recebeu o dote, ele recebeu, digamos assim, a herança de poder ter esse estado alterado de consciência. Mas, existem outras formas de se fazer isso, de, digamos assim, gozar a vida, e que elas requerem menos do teu corpo, dessa forma. Não é que você sempre, ao ejacular, você está envelhecendo, mas, como a gente falou no momento anterior, para você não estar envelhecendo quando você está ejaculando, você tem que estar naquele grau que você ejacula e o teu corpo, ele está pronto para levantar dali, sem, digamos assim, estar cansado, esclarecendo. Dois anos em mil é um péssimo sinal. É, não é exatamente um péssimo sinal, mas, se a pessoa, ela precisa levantar, ela tem energia na perna para levantar, ela está, ela pode estar altamente relaxada, mas, isso não quer dizer que ela está fraca, não quer dizer que ela está chupada, sugada, digamos assim, grenada é uma palavra boa em português para isso. Então, nesse sentido, cultivar hábitos aonde você se prepara para a relação sexual, fazendo oleação, tomando banho de banheira, tomando leite, fazendo coisas aonde você, digamos assim, programou o seu dia. Você vê que a Ayurveda, ele é muito simples de ser seguido. Você programou o teu dia para levar o seu corpo e a sua mente para um lugar, depois de, digamos assim, 3, 5, 10 horas de, não vamos chamar de preliminar, mas de contextualização do processo energético. Quando você chega ali e tem o orgasmo, você já teve tanto bem-estar com outras coisas, que a sexualidade, ela se torna um canal mais potente de conexão emocional. E a perda de odias é igual para o homem e para a mulher? Aí tem visões, tem coisas escritas no Ayurveda que dizem que mulher que não tem relação sexual suficiente acaba neurótica. Aí você pode, digamos assim, ver, pô, isso daqui é meio machista, etc. e tal, mas na cultura hindu, as mulheres, elas põem no dedo do pé um anelzinho, porque o corpo da mulher, ele é mais preparado para se energizar a partir de um orgasmo, eu disse preparado, e não exatamente que isso acontece sempre, do que o corpo do homem. O homem ainda precisa aprender a manipular a energia dele, iogicamente, tantricamente, taoisticamente, o que você quiser chamar de tal forma, que ao ejacular, ele transforma aquele processo de ejaculação num processo de ascendência do prano e não de descendência. E aí tem todo um aspecto que a gente vai conversar na metafísica da coisa, que vai ser o nosso quarto take de hoje, que é, digamos assim, a grande vai o iri, pô, baleia, puxa, pulando. Mas enfim, é assim ou não? A mulher, a princípio, ela, em média, ela tem uma capacidade maior de se rejuvenescer através do orgasmo e da relação sexual. Esse anelzinho que as indianas usam no pé, no dedo, nesse dedo do meio? É do meio? Eu não tenho certeza se é no anelar ou no médio, mas é alguns dois. Não, não é no anelar, não. Não, é no indicador ou no médio. Anelar não é. Eu acho que é o indicador. O vasantilado falou que é tipo um nade que passa, passa aqui no seio, vem aqui por trás e pá, bate aqui. Passa meio que perto do joelho, passa na venilha, aí passa no umbigo, aí vai pra mamila. É super legal. Coisa de vasantilado. Então, nesse sentido, é, digamos assim, aceitável, do ponto de vista, por algumas visões, que a mulher tem uma capacidade sexual maior do que a do homem. Ah, mas e aí, mulher que tem relação homossexual e etc e tal, como é que isso fica? Bom, dentro da perspectiva do Ayurveda mais clássico, não é que não existam indícios e nem descrições de relacionamentos homossexuais, nem de transexual, transgênero. Ele só não toca no assunto. Eles, digamos assim, eles não escrevem muitos tratados sobre isso, mas, do ponto de vista da relação entre homens e, através do, do, da relação anal, o Ayurveda, ele tem muito cuidado com a ideia de relação sexual anal, porque o ânus é um lugar onde o váter é muito sensível. E relação sexual anal é uma coisa, assim, para ser feita com um grau de habilidade ayurvédico muito pro, muito assim, do outro mundo. Então, é, assim, relação de sexo oral, ele é até um pouco menos, digamos assim, problemático, porque é uma região mais cafa. Mas, gente, sexo anal no Ayurveda, se você acha que aquilo ali não te faz mal, tudo bem, mas, ter uma lubrificação... Se você se sente minimamente inconfortável, ouça a sua intuição, não tente ser normal. É, não é para ser um negócio, assim, que tem que ser obrigatório para todo mundo, e também não é um negócio que é para ser proibido para todo mundo, Mas, assim, óleo de gergelim, isso principalmente para homens que têm relações homossexuais... Não, muito cuidado que camisinha e óleo vegetal não são compatíveis. Então, ter algum tipo de KY, lubrificação, etc., evitar atrito na região do ânus é uma coisa extremamente importante. Cara, o vata ali vai à loucura. Então, em termos de odes e sexualidade no corpo da mulher, a princípio, sim, a mulher tem um corpo, em média, mais preparado para ter mais relações sexuais. Porém, muitas vezes, esse nível de desejo sexual está mais associado a um tipo de relação afetiva. Enquanto que no corpo do homem, o instrumento sexual da genitália masculina, ela é menos emotiva, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque o pênis, ele é mais solar, ele é mais penetrante, ele é mais para fora, ele é mais yang, e ele é menos úmido, nesse sentido. Então, emoções e umidade são duas coisas que andam junto. Então, para a mulher ter mais relações sexuais, ela precisa se sentir amada e ela precisa se sentir valorizada. Isso é uma frase que você pode anotar aí, tipo, vale um milhão de dólares. A coisa que a mulher precisa, independente de se ela está numa relação com homem ou com mulher, sempre é se sentir amada e respeitada e valorizada. E a cereja do bolo é se sentir a mulher mais importante da existência. Não existe nenhuma mulher que, digamos assim, não se sente mais fértil quando ela se sente altamente desejada pelo par que ela está. Bruna, a sua pergunta eu vou aguardar para o final, que ela é bem filosófica. E daí ele está perguntando do sexo na terceira idade. Então, o sexo na terceira idade também não é nada proibido, mas é uma fase vata da vida, você tem menos lubrificação, em média, a princípio. E, teoricamente, no Ayurveda, a sexualidade está muito associada, atrelada à questão reprodutiva. Então, na terceira idade, do ponto de vista iógico, você já deveria ter, digamos, cumprido o seu papel reprodutivo. Falar, eu já não preciso mais perder, digamos assim, horas de meditação. Porque é muito difícil você estar tendo relações sexuais frequentes. Não estou dizendo ali uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana, uma vez a cada mês. Tem relações sexuais frequentes e estar seguindo uma prática espiritual muito dedicada, de você todo dia estar acordando, sei lá, 3, 4 da manhã, é difícil. A não ser que o teu sábado não seja uma prática de sexo taoísta ou qualquer coisa que seja, onde isso é muito diferente do que a gente acha, digamos, ocidental, de viajandão. Tem mais perguntas? Disso não, acho que esse tópico acabou. Ou dizem sexualidade? E sobre a questão de você estar fazendo relação sexual com algum estado de gripe, algum estado de doença, resfriado e tal. Indigestão. Indigestão. Do ponto de vista do Ayurveda, você vai estar destruindo o teu odys, porque o teu corpo não está disponível para aquilo. E muito cuidado com indigestão, porque o conceito de indigestão para o Ayurveda não é quando você está passando mal de indigestão. O negócio é mais sutil, já cai no quadro de indigestão, que o Ayurveda considera de indigestão. Então, você está com a barriga muito cheia de comida. Você tem que estar tão leve quanto você pudesse correr. De uma forma assim simples, você tem que estar com o teu metabolismo pronto para ativar o Vianavaio, que é a capacidade de aumentar a sua frequência cardíaca e tal, sem que o teu sistema digestivo estivesse ocupado, sem que você estivesse com sono, sem que você estivesse cansado, sem que você estivesse com vontade de ir no banheiro, sem que você estivesse com sede, sem que você estivesse espirrando. Nenhuma vega, nenhuma necessidade fisiológica fundamental deveria estar, digamos assim, batendo na tua porta no momento que você está com a relação sexual acontecendo. Aí a Leia está perguntando, qual o método concepcional que o Ayurveda recomenda? Tem umas receitas de bruxinha, mas a gente não gosta de ficar falando isso não. A receita mais, digamos assim, é tipo no período fértil, ou não transar, ou não ter uma relação sexual, sem camisinha, etc. O Ayurveda não tem muito desenvolvido a questão dos anticoncepcionais, porque o Ayurveda quer você conceber. Eu diria que ele dedica o projeto de pesquisa muito mais para o outro lado do que para o outro lado. Eles são avançadíssimos, eles determinam até o sexo da criança. Eles querem muito mais que você conceba uma pessoa... Não, mas as concubinas... Aí tem os negócios com nin, mel, sal... Mas, gente, numa boa, cara... Quem é que vai ficar fazendo isso hoje em dia? Tem que ser muito roots. Existem umas coisinhas, mas eu acho que não é seguro a gente falar, porque pode vir nenê... Enfim, a gente nunca fez... E isso está muito em desuso, isso daí sabe qual foi o período onde realmente essas coisas eram, de fato, utilizadas de uma forma consistente. Acho que o mais recomendado mesmo é o processo de você, a mulher, de ter um ciclo menstrual saudável em que ela consegue se perceber. E se for yoga ainda dá até para perceber você ovulando. É, mas assim, pílula, o Ayurveda não recomenda. Qualquer tipo de manipulação hormonal, a não ser que sejam em casos muito específicos, excepcionais, etc. E aí tem o diú, o diú, tem o hormônio no diú? Tem. Tem um treco lá de metal, né? Deve agravar o vato. É, eu te diria que dos contemporâneos, o diú que é mais metal, assim, ele é o mais coerente, em teoria, com Ayurveda. Ah, mas ainda assim, não. Acho que é mais o autoconhecimento da mulher, da tabelinha e a relação boa com o parceiro, de entenderem, arrumou o que fazer também nesses dias. Bom, então podemos ir para o próximo ponto? Vasectomia. Vasectomia é perigoso, viu, Mi? Porque, será que mexe em... Ah, isso daí, o Ayurveda não vai defender nada que você corte o teu corpo, assim. Porque passa por marma. Sempre que faz cirurgia, você pega uma arma e marma é um lugar muito precioso, assim. É como se fosse uma aveia e cirurgias nunca são bem-vindas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.